Gente, um bom dia a todos. Hoje eu vim falar sobre Ucrânia e Rússia. Meus irmãos da Ucrânia, meus irmãos da Rússia, gente, vocês que são chefes de coordenação, chefes do seu país, governo, governante, acorda gente, vamos ter paz, vamos... Porque está morrendo muita criança, morrendo muito adulto, morrendo muitas pessoas que não querem estar na guerra. Na verdade, guerra é vaidade, porque se unir, seguir a Deus, dá para nós tudo morar nessa terra, o mundo é grande. O mundo é grande. Nós temos que trabalhar, viver nossa vida, cuidar da nossa vida, ter o nosso espaço, viva a liberdade, porque o pessoal que está na guerra, sem querer estar na guerra, os direitos, direito de ir e vir, de força de expressar, de viver, está em guerra, acabou. Gente, vocês que estão aí, dá jeito aí de resolver isso aí e terminar em paz, porque a melhor coisa nessa vida é a paz. Porque muita gente está sem sossego numa guerra, sem querer estar na guerra. Excelentíssimos senhores, presidente, é muita coragem da minha parte pedir isso a vocês. Ô gente, vamos pedir o Divino Espírito Santo para iluminar e acabar com essa guerra. Agora, o estrago está feito, mas tem como parar por aí, porque se o estrago não parar por aí, vai ter muitas ceguelas maiores ainda. Tanto de um lado como do outro, já morreu mais de 15 mil pessoas. Gente, isso não leva a nada. Isso só descarretia com a guerra mundial. Gente, vamos levar uma paz mundial. Não a guerra mundial. Um abraço a todos, siga todo mundo com Deus. Youtube, Jorge Almeida. Acordei hoje para a Rússia. Gente, Rússia, para com essa guerra aí, com a Ucrânia. Liberte. Acorde, senhor Putsch, acorde dessa guerra. E levanta a bandeira da paz.